Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do programa do Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, olha aí, é o nosso jornal, hoje é dia 28, não é isso? 28 de julho de 2022, a partir de agora você pode participar, interagir aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp, reclamações, denúncias, através desse número, 997-824426, tá bom? Participe, interaja aqui junto conosco. Também compartilhem aqui o nosso programa de hoje, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então é isso aí, dito isso, vamos em frente, que atrás está cheio de gente nesta quinta-feira. Falaram que amanhã tem previsão de chuva, parece que vai chover sábado, final de semana vai ser um pouco mais de frio, quero só ver, né? Olha, a polícia de Campinas, do 4º Distrito Policial de Campinas, prendeu o suspeito de ter agredido, afixiado a idosa de 83 anos durante um assalto em sua residência no começo do mês. O crime registrado por câmeras de segurança ocorreu no bairro Taquarau. O ladrão, o bandido, o criminoso, levou joias e outros pertences. Segundo o delegado José Carlos Fernandes da Silva, titulado 4º DP, os investigadores conseguiram identificar o suspeito e a vítima e reconheceu por meio de fotos. E através dessas imagens que você vê, olha, ele entra usando um chapéuzinho ali, tá vendo, ó, né? Ainda olha pra câmera, né? Ele, na verdade, tentou, é, é, tentou quebrar, danificar ali a câmera, entrou pelo portão ali, tá vendo? Olha que absurdo, hein? Agrediu, afixiou essa idosa, essa senhora aí de 83 anos. Mas a polícia colocou as mãos nesse bandido. O suspeito possui antecedentes criminais e havia saído, olha aí, recentemente da prisão. Então não aprendeu, tem que voltar pra lá então, né? Voltar pro xilindró, né? Pro xadrez, né? Assim que se fala. Um caminhão betoneira carregado com concreto tombou na alça de acesso ao anel viário da rodovia Luiz de Queiroz, SP 304, na cidade de Piracicaba. Foi na tarde de ontem, o motorista de 50 anos teve ferimentos leves, foi encaminhado à central de ortopedia da cidade e levado na sequência para a sala de urgência e emergência. O motorista de uma empresa de concreto, Piracicaba, seguiu então com esta carreta no anel viário, perdeu ali o controle do veículo, tombou agora. A polícia tá tentando aí saber, através das investigações, o que ocasionou este tombamento. Equipes do departamento de estradas e rodagens deram todo o suporte neste acidente lá na rodovia Luiz de Queiroz, na cidade de Piracicaba. E uma quantidade de pavimento asfáltico foi descartada irregularmente aqui em Santa Bárbara do Oeste, na estrada ali que liga a usina Furlan ao bairro rural Beira Rio. Isso mesmo, temos imagens aí da GPA, Grupo de Proteção Ambiental, da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, que esteve nessa ocorrência, registrou aliás esse fato, não houve flagrante, né? O caso foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, como não houve flagrante, veja aí a estrada, né, perto, próximo ali da Lagoa, da usina Santa Bárbara, né? Como é que pode, né, o cara fazer um ato desse crime ambiental, né? A pessoa fazer, né, jogar. Ali é malha asfáltica, viu? Pedaços de malha asfáltica. Agora, a polícia vai estar investigando para ver se ali, na redondeza, se não tinha alguma empresa fazendo algum tipo de obra, né, asfáltica, para ver se consegue chegar até o criminoso, né? A GPA foi até o local, então, como eu bem disse, para ver, olha aí, ó, essas imagens revoltantes, revoltantes, hein? O morador do bairro Beira Rio denunciou aqui para a nossa reportagem e nós também fomos até o local para ver o ocorrido, né? Mas que coisa, e foi, olha aí, isso é um pedaço disso aí, ó, isso, né? Isso aí foi caminhão, né? Caminhão grande que levou e aí jogou bem nas margens da estrada, né? Olha que ousadia, né, gente? Que ousadia. E aí é uma estrada que passa bastante, né, muitos veículos, né, bastante, né, frequentada, passa muito tráfego de veículos ali e, na verdade, esses, essa malha, né, asfáltica, esses entulhos, eles já, na quarta, foi na terça-feira, né, hoje é quinta, na terça-feira à tarde já estaria neste local. A Vigilância Epidemiológica da cidade de Americana confirmou o primeiro caso da varíola do macaco, né? Caso esse confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, no município aqui vizinho, americanense, paciente de 27 anos. Trata-se de um homem. Ele encontra-se estável em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela Vigilância e pelo Serviço de Assistência Especializada de Infectologia. Não há histórico de viagem do paciente ao exterior e nem contato com viajantes. A Vigilância reforça a importância do Serviço de Saúde se atentarem aos casos de pacientes com lesões cutâneas. Uma última informação, nós tivemos uma queda acidental, uma morte suspeita que ocorreu ontem à tarde, por volta das 5 horas, aqui no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste, foi nas mediações do Salão de Festas Sodave. Duas pessoas estariam trabalhando na manutenção do prédio, quando uma caiu, bateu a cabeça um homem de 39 anos. Outras informações você acompanha durante as notícias aqui do nosso portal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Agora, no estúdio do Jornal da TV, SB Notícias, se preparando para daqui a pouco, às 11 horas, pela Rádio Brasil 81,9, com o programa Espaço Aberto. E também através das nossas plataformas digitais. Valeu meu povo, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.